Eu sou criada aqui, né? Terminei o técnico, fui, mas voltei para fazer a faculdade e realmente facilita até a interação, por exemplo, desenvolver projetos de extensão com o pessoal do ensino médio, o pessoal da faculdade integrado, usar as áreas da faculdade. Nós tivemos aula de fruticultura na faculdade, nós usamos a área do técnico, porque era o que estava em desenvolvimento. Nós temos também a feira científica, que ela realmente traz isso, sabe? Traz a parte científica de você querer explicar o porquê que isso aconteceu. Você vai lá, planta uma semente, por que ela nasceu? Quais seriam as possibilidades? Ou o que está faltando, o que eu posso acrescentar para melhorar esse desenvolvimento da planta? Para quem está sendo o ensino fundamental agora, que realmente, pela minha vivência, faça o ensino integrado, porque é otimização de tempo, inclusive. Você faz um curso, você já sai com uma profissão, então tem todo esse suporte para nós aqui, realmente faz uma diferença esse ensino técnico.